Bom dia, pessoal. Quero mostrar que não tá mais bagunçado aqui na frente. Cadê a jaraba e o peixe dele? Tem essa plantinha aí. Quero ter essa parede e meu menino pintou. Calma aí, Caio. Olha como tá bonita. Quero mandar um abraço pro Diálogo Fabrício e sua esposa. Ele me emprestou. Organizei aquela parte ali, ó. Tá bonita? Tá bonita. Ficou assim. Tá assim a moto. A moto tá lá fora. A entrada da casa tá assim. E aí? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL